O enroladinho de salsicha mais gostoso pra sua festa junina, que eu já coloquei minha fritadeira elétrica da Midiana Função Air Fryer por 10 minutos. Enquanto ela pré-aquece, eu fui cortando minhas salsichas num tamanho bom pra petisco. Aqui o importante é cortar todos mais ou menos do mesmo tamanho pra assarem por igual. Pego minha massa folhada e corto na mesma medida. Peguei os queijos pra rechear e escolhi hoje o catupiry e o queijo cheddar, porque os dois combinam super bem com o hot dog e continuam gostosos mesmo depois de esfriar, o que é importante pensar quando vamos servir numa festa. Agora é só colocá-la do lado, bater um pouquinho de ovo pra pincelar por cima, que eu acho importante pra dar aquele dourado bonito, e eu só piquei uns temperinhos como orégano e gergelim. Fica bonito e dá um gostinho super especial. Enquanto ele assava, eu fiz uma decoração divertida pra servir usando o chapéu caipira e um guardanapo de tecido. Em 10 minutos você tem um hot dog assado delicioso, super prático pra sua festa junina, um sucesso com todas as idades. Agora aproveite pra fazer aí na sua casa, não esquece de marcar a Midéia Brasil nas suas redes, que a gente vai amar ver as suas delícias. Até a próxima receita! Tchau!